Então, chegou mais uma caixa. Então, eu sou o Camila Camila. Eu sou a Camila, aqui na casa da Camila. Sou fã também, fala aí. Não! Eu edito os speed artes e faço também. Ela edita a maioria dos speed artes, eu faço alguns. Eu edito os vídeos de unboxing e outros em breve. Vamos fazer. Amanda, que não está aqui, também faz. Dá um oi, Amanda, que pegou o som. Oi! Tio Jonas, Tio Jonas, eu poderia fazer uma pergunta? Fala. Não, vai falar. Que é o homem adulto. É aquele que lê o Mairi do Pônei. Esquece o meu pônei. Amanda, você assiste o Mairi do Pônei ou lê alguma coisa de Mairi do Pônei? Não. Aê! Aê! E tem Amanda também. Ou seja, por que as mulheres adultas... Ai, eu curto o meu pônei! Não curtem o meu pônei. Porque só os homens adultos curtem o meu pônei. Então, como eu estava dizendo, eu faço as edições do speed artes. Explosões da Jonathan Paz. E eu também faço os desenhos do speed artes quando aparecer lá Miloka. Né, Mailoka não. Miloka. Sou eu. Mailoka. E quando aparecer a Yumi, é a Amanda. Né, Amanda? Valeu! E quando for digital, a maioria sou eu. E tem a Suelen também, que ela não tá aqui. Eu quase que eu chamei a Suelen de Simone, que você viu o que chama ela de Simone? E tem o Wagner também. É, o Wagner é isso aí. E faz os pedidos de explosão e os unboxings. É, e paga as contas. Prende, bandido. Maconheiro! Proherde! Você, maconheiro. Você vai morrer antes do Natal. É, a gente tá no início do ano, tem muito... Isso aqui é a folha de teste, que veio do outro vídeo, que você vai ver depois. Caralho. Dá feio verde ainda. Ah, é. É um papel que dá pra aproveitar, né? Essas são as folhas... Como é que é? Impressão para aprovação de layout. Não tem validade para feitação de cores. Arqueiro verde número 6 da paninha. Está dentro de uma caixa da Mil. Obrigado pelo presente que eu vou usar nas aulas para a ilustração. O que veio aqui? Eita colado. Cara... Ah, não, tá. Não é colado, aqui tá no mesmo plástico. Dragon Nero, o caçador de dragões. Ê, finalmente o Dragon Nero chegou. Pois é, né? E isso acabou com os nossos planos de publicar o Dragon Nero no Brasil. Mas a gente só vai ter o quê? Ximu. E Martinistra. É. Então, chega o Dragon Nero, número 1. É o primeiro. Peraí, cuidado. Esse daí. É aquela primeira edição que eu tenho em italiano. Não, mato com o dedo não, Camila. Viesa de setos no estoque da vida. É, o carrapato, estrela, ó. Não, não usa o quadrinho não. Sério? É, sério. Ah, meu número 1 aqui, mas como tem edição especial, são outras coisas do Dragon Nero lá? Não, tem. Tem a coleção regular. Ah, tem a coleção regular? Tá no número 60 e pouco. Mas isso aqui é o especial, porque provavelmente eu só vou lançar esse pra ver se tá. E esse aqui é o especial que eu tenho em italiano. Tex Wheeler, Volumes 1 e 2, As Aventuras, Quando Jovem. É que é o Tex. A adolescência. É, quem não conhece o Tex, isso aqui é a adolescência dele. Não, não é a adolescência, não vou ouvir. Tex mal ouviu. As Aventuras do... Superboy. Eu ia falar cowboy, mas já é boy. Mostra aqui, rapaziada. Vamos ajudar meias. Primeiro 1, número 2. Esse Tex não tá com a cara do Steven Strieg. Ai, tá com o pega-rapaz igual do Superman. É, pega-rapaz, sabe, aquele cabelinho. Mas Nino Poli já contaminou o Tex Wheeler? Não, quem tem isso é o Nino do Castelo Artimbu. Errou! Olha o coitado do Tex, coitado do Tex. Ah, tá bonitinho, velho. De mullet. Bem que tá com o cabelo meio cachadinho aqui. Se ele ficasse com uma perna machucada, ele usaria uma mulleta. Igual o Serpene, no Serpene ele usa mullets. Esse dois aí tá com esse negócio de bandido. Isso bandido. É, bandão. Foi naquela época que ele tentou se vingar do irmão dele, da família. Que história de se vingar do irmão? Naquele livro, Tex, a história da minha vida, mataram a família dele. Aí eles partiam pra vingança. Ah, tá. Eu não li os quadrinhos do Tex, mas eu não li. Aí tem que ler esse daí, que eu não li ainda, né? Pra ver como é que eles fizeram. Mas tem, se for o período, sim. Porque, gente, eu não li os quadrinhos, eu fui pro resumo. Que é Tex, a história da minha vida. Eu parei de ler quando a esposa dele morreu, porque eu fiquei com raiva. Eu parei de ler só por quê? Porque mataram a esposa dele. Porque mataram a esposa dele. Isso aqui é chato! Só 70 anos de gibi pra ler, né? Não, eu parei de ler porque mataram a esposa dele. Eu não me conformo. Como assim? Tava numa coisa tão bonitinha. Ela lá salvou a vida dele, não deixou de ser morto. Aí casou com ele, passou a viver com os indiozinhos. Tiveram filhinhas, ela manjou de doença. Será que os autores, eles não pensam que já acontece tanta desgraça na nossa vida? Porque quem não está em quadrinhos, as pessoas não podem ser felizes. Ah, mas nos super-heróis eles não sofrem mais do que... Então! Chega de sofrer. Eu gosto de histórias. Moi! Todo mundo é feliz, todo mundo... Marrocha hoje. Marrocha hoje. Por isso que ela não gosta de Madoka, né? Eu gosto de Madoka. De graça, já baixa. Uma piada assim, uma repetida... Exaustão. 1591. E Texei de novo, né Mônica? De novo. Carrapato, cola... Eu peguei as quantas das vezes que ela já mandou uma coisa repetida pra gente. Ela já mandou uma caixa de... Tex, vamo lá, fase sombria da sua vida.